Olá, meus amores! Hoje nós temos mais uma receita no pote, que é massa demais pra vocês fazerem pra vender. Vamos fazer nuvem de algodão no pote. E pra fazer essa sobremesa, nós vamos precisar de 5 caixinhas de creme de leite, 2 caixas de leite condensado, e essa outra tigelinha aqui, gente, é creme de leite também, tá? Eu comecei a colocar nessa tigela, não coube, e eu não sei o que foi que deu na minha cabeça que eu não procurei uma tigela maior, porque eu detesto esse tipo de coisa. Mas essa outra tigela aqui é a outra caixinha de creme de leite que não coube na tigela de creme de leite, tá bom? Me perdoem. Eu não gosto de fazer isso, que é pra não confundir vocês, mas isso aqui, ó, essas duas tigelas aqui é creme de leite, tá? 600 ml de água quente e 4 gelatinas de tutti-frutti, né, que é na cor azul, de 30 gramas cada. A primeira coisa que nós iremos fazer é adicionar as 4 gelatinas dentro da tigela de água quente. E mexer pra dissolver bem todo o pozinho das gelatinas, todos os gruminhos. Agora no liquidificador vamos colocar todos os ingredientes. E bater por 5 minutos. Se o liquidificador de vocês for pequeno, faça de duas vezes que dá certo, né? Quem me segue aqui há muito tempo sabe que eu fazia isso antes de comprar esse aqui, que ele é bem maior, né? Então assim, o importante é dar certo. Pode fazer de duas vezes, pode ir fazendo e colocando em uma tigela, depois voltando pro liquidificador. O importante é que vai dar tudo certo no final. E o creme fica assim, hein, bem espumado. Os pontinhos que nós iremos utilizar são esses redondinhos de 100 ml e eu acho eles ótimos pra sobremesa. E eu trouxe também etiquetas personalizadas pra essa sobremesa. E olhem que lindas! E elas estão disponíveis pra vocês baixarem gratuitamente. Aqui na descrição tem o link de um vídeo do canal Web Laete Tutoriais, que é o canal do meu irmão Ricardo. Na descrição do vídeo dele vai estar o arquivo dessas etiquetas. Só vocês baixarem, imprimirem e usarem aí na sobremesa de vocês, no potinho, né? Nos potinhos de vocês, porque vai ficar assim bem chamativo, bem alegre. Agora vamos colocar nosso creme nos potinhos. E quem tiver a intenção de desenformar, é só untar o pote com um pouquinho de óleo. Só um pouquinho mesmo, tá? Se você achar que tá muito, é só retirar com papel toalha, com guardanapo, pra retirar o excesso que dá tudo certo. E o gosto do óleo não transfere. Mas isso aqui é só pra quem quiser desenformar. Quem não tiver essa intenção, não precisa untar com óleo e nem com nada. Vamos colocar a creme até a marcação do limite dos potinhos. Dá pra fazer 24 potinhos de nuvem de algodão. Agora vamos levar pra geladeira por 2 horas. Passado esse tempo, vamos cortar morangos ao meio. E colocar em cima da sobremesa, que já ganhou consistência, né? Por isso que tem que esperar 2 horas na geladeira. E fica lindo, gente! Dá um destaque, fica bacana demais. Agora vamos colar as etiquetas. E levar pra geladeira por, no mínimo, 4 horas. E esse é o resultado. Fica com uma consistência ótima e linda também. Por isso que o nome dessa sobremesa é nuvem de algodão. Façam, vendam bastante e não esqueçam de deixar o meu like aqui nesse vídeo, tá bom? Um mega beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!